Música Fala, estamos aqui pessoal com essa voz de bom dia pra você De quem quase acordou agora pra gravar esse vídeo pra vocês E dessa vez, tanques no War Thunder com o KVzão, malandro KV2 aí, o Big Fucking Head Ganhando 150mm de pura diversão, de pura HS A gente vai estar junto contigo aqui jogando um simulador Olha aí, simulador com KV2, com cabeção O que vai ser bem foda, né Por outro lado que a gente consegue estourar bem fácil os tanques Por outro a gente se fode, porque isso aqui, meu amigo Essa torre a gente tinha explotado, né, de longe Mas vai ser divertido, vai ser uma zoeira, vai ser uma brincadeira Espero que vocês gostem Vou dar red aqui, espero que eu tinha que colocar pra gente ir Lembrando, Friggles está na descrição, é só clicar, baixar É tudo nosso, é tudo sucesso, é tudo diversão, é tudo gostosura E é isso, rapaziada, segura que a gente já volta Vamos embora Caralho, né, tem que fazer graça, né É, não sei que você vai reclamar É, não é você Cara, eu não ligo aí que tá É ponto 50, vai fazer o que no meu tanque? É fuzilando o meu tanque Ah, tem que ser pro mal lá, né, velho Ele não ligo, cara Eu não, não, eu me chatei pra caralho Caralho, deixa eu ver, qual o nome dele? Não, peraí O Zonk Master É, o Zonk Master O Zonk Master, né, velho Não ligo, cara Não sei porque eu ligo pra vocês Dá um tiro de HE do lado dele pra ver o que acontece No chão Você mata É, pois é Uh, bug na tela Até a FPS cai, velho Nossa Bate na pedra Filha da punta Vai, passa Pô, vou te revelar um segredo Eu nunca Andei por aqui Meu Deus, cara Vem pra esquerdinha aqui atrás dessas pedras Olha lá, o Zonk Master Que cara, dá tanto tiro em você Viu? Perfeito Você viu a fumaça ali em cima, onde explodiu ali? Vi É, uns 800 metros ali, mais ou menos Eu tô vendo ali Vai ficar todo mundo mais ou menos por ali Não, eu acabo de passar um camarada ali Ah, caiu uma arvorezinha ali Vai ter um monte ali em cima da pedra e vai ter uns por baixo Tipo aquele egg panda no chão Ali, ó Ali, ó Desculpa, ó Não Na direita, perto das casinhas Não, porque tem uma pedra na minha cara Pedra gulhão na minha cara Deixa eu ver aqui, deixa eu meter a cara Ele não vai botar na cara igual doido Porque ele tá mirando pra cá, filho Não, tá Quantos metros aqui? Um pouquinho mais de... Entre 600 e 800 Passa por cima Caralho, parecia que tinha montado aqui Passa por cima, passa por cima, passa por cima Vai lá, tico, dá outro tiro aí Caralho, quem tem um cavião aqui, ó Que é o cavião 2, cara? Eu não tô vendo mais, cara Tiro É, o problema que eu não tô vendo Quem, qual foi o viado Estão pegando a A Caralho, ó o lado, ó o lado Ó o ativo, bela aqui A bala foi retinha na minha tela aqui Eu consegui ver o projétil indo pegando a lateral dele Peguei na trek e foi na mohap Boa, só que eles quase pegaram a... Tem mais uma dele, vamos lá pra trás Na casinha da última da direita, tá vendo? Tô vendo Puxando Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo Boa Boa Nossa, moleque, você tem que ver onde pegou a bala Ela pegou na... Nas rodas extras e detonou do lado do tanque ali Porra Nossa Nossa Nossa, no... A mohap não, não foi não Cantor de combustível Você explodiu, velho Sim Pode ser isso Sim, muito bonito isso Obrigado aí, ô Diogo Valeu O que foi bonito que eu dei Tomei outra One shot One kill Não sei se pela munição Pela trajeta da munição Ela entrou de forma correta, né Porque ela Recorchiteou pra baixo Subiu depois Mas tudo bem Lembrando também Eu sempre vou falar Que vocês choram Ah, prefiro o War Thunder Cara, a blindagem do War Thunder Não chega nem perto da... É... É... É questão de realidade A realidade da blindagem do War Thunder Não chega nem perto da realidade Do que de fato é real A do World of Tanks Tá Pra vocês aí Durmam com essa Ô, pente Que caralho Eu tô andando no Hammer Band Ah, meu ping Tô com o ping out Package loss Pô, eu pensei que o meu package loss Era somente quando eu tava Rumpando o vídeo pro YouTube Também é Mas não só Pelo jeito Calma, tudo que me fala Descansa pra lá Ah, mas tu pegou Acertou a moretinha Eita Caralho Meu ping Meu ping Primeiro botou a cara Primeiro foi embora Meu ping 999 Viado Pega aí Meu ping de tarde Não funciona Internet de tarde Não funciona Muito obrigado Aí GVT Novamente Sempre Trollando Bom, vamos tentar, né Uma hora vai passar Uma hora vai passar, né Ping 999 É, até o cara me ver Já passaram 2 segundos Não, é A esquerda tá de boa Vamos tentar a sorte Agora Vamos lá Parece um ping Normalizou Caralho, tem outros cabedores aqui Tem um brasileiro de Hellcat Aqui Minha internet vai pro sapo de novo Quem é brasileiro de Hellcat? Deixa eu ver aqui Black tem o Orkman Tem o Lito Mais um E o Gabriel Mesmo cara Do mesmo lugar Tomou o mesmo tiro É porque ele queria se vingar Mas não deu Pelo dia Gente, não dá Olha só Olha isso Olha a minha internet Não dá Tá boa Você é aquele cabedores lá na frente? Não Não, tem outro cabedores Esse é o outro cabedores Rapaz Bizarro Não sei Não tem ninguém lá Os caras foram tudo pela direita O que a gente não tem 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 Spotter, né Infelizmente Ninguém sabe Spotar inimigo no mapa Vou frear meu tanque Porque eu tô dando Rubberbender Olha isso O que a gente não tem O que a gente não tem Spotter, né Infelizmente Ninguém sabe Isso aqui vai servir Sabe de que Eu vou até deixar Essa gravação Sabe por quê Eu vou deixar Pra mostrar pro técnico Mandar pra ele Minuto certinho Contar pro técnico Pra ele ver Que eu não tô de sacanagem O problema Na porra Da rede deles Porra Aí Olha isso Olha isso Eu quero Nossa Tô metendo a cara Como se não houvesse amanhã Ó Nossa senhora Não, ele parou Parou Travou o tanque Conexão 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 O cara agora Aqui ó A bomba caindo Cadê? Cadê? Deixa eu só Tem algum visual Tem algum visual Tico Não, né A direita Só que eu não sei dizer a distância Perto de 400 400, 500 Mas eu não vejo nada E o Panzer IV Chega lá Eu vi o atrasante branco dele A opção está na beira do luto Se ele continuar opção Ele vai tomar E não sabe Não atira Não atira Não atira Obrigado Reloadado Preciso As fias Achei Viabra Achei Viabra Que Eu Quem lá atras Achei Vem cá Matei Lagada Estava Lagado a Agora não Mas estava Estava lagado Belo tiro Na lateral Da torre De He Estou usando A P Velho É Não Errei Não A P Também Faz Strato A P Também Contém TNT Cara Ah, só 13 quilos de TNT? Só, né? Não... A pala é... O projétil é 13 quilos. A TNT acho que é 2 quilos... Projeto 152 milímetros, 13 quilos, você tá comendo cocô. É muito mais pesado. Então é 13 quilos de TNT. Eu lembro que eu não lembro o que eu tava vendo, mas eu vi que era 13 quilos. Ah, lembrei, 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 lembrei. 13 quilos é a Hitches ou Sherman 105. Atenção à direita à esquerda minha aqui, ó. Alguma coisa tá bom no tiro aqui, ó. Eu não sei o que que é e nem da onde vem. Porque tem muito mato na minha frente. Também não sei não. Mas pegou o tiro aqui já. Não aconteceu... Achei. A história está feita. Filho da puta. Hit! Nossa! Explodiu na frente dele. Tá tudo fodido ali. Você viu onde eu atirei? Ele tá ali exposto. Tomou mais um tiro. Aqui, Tico. Olha só. Tem outro chegando ali. Tem um Stug. É, isso. Tem um Stug vindo também. Qual que é a distância? Ah, eu atirei a 400 metros. 400 e 500. Reloading! Tem um Stug! Boa moleque! Entrou... Matou tudo que sobrou ali. Tem um Stug do lado ali, hein. Sim. Eu tô recuando porque ele vai querer botar a cara pra tirar em mim. Eu tô dando rei em cima da casa. Genial! Ah, ah! Recocheteou! Nossa! Explodiu na frente dele ali. Eu dei o tiro e pegou na frente dele ali. Destruiu as treks nem mais. Quando ele destrói a melhor coisa que se faz é tirar no teto. Se conseguir. Hmm... Poderia ser. Opa! Missão completa! Bom... Vai ficar como desabafo essa parte aí. Da GVT. E também... Vai pro Voetano também, né? Pelo menos não foi uma partida tão jogada fora. Tico matou 3, né? Olha lá. 4, na verdade. Quem fala que eu jogo mal? Tico matou 4. Eu mal consegui andar. Eu mal consegui andar. E pelo menos consegui matar um ainda. Já foi muito bom. Então, galera, deixa de curtir esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal que está chegando aí agora. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu. Falou. Fala que é nóis. Eu fui!